Essa canção é pra descrever Essa falta de palavras que você se recusa Entender sobre o momento, o tempo Que costumávamos a viver sempre com firmeza Mas o tempo foi passando e eu percebi que nós dois estávamos em um mundo Cheio de frutos estragados, humilhar, desprezados Só apenas nós dois que costumávamos a viver assim Por que nós dois se amava? Por que nós dois se adorava? Que pena ela estar sozinha Solteiro sim, sozinho também Vivo intensamente pra não virar refém Vivendo sim, não quero ninguém Costa olhar pro lado pra querer ficar bem Por que não consigo te ver por aqui? Sem nem mesmo te provar um pedacinho Olho pro lado, virou, virou Joga pro lado, mudou, mudou Essa sensação de tensão sobre emoção Vai além do que se chama de tesão É pura emoção É pura emoção Você quero descrever Sem você quero desviver Por que nós dois se amava? Por que nós dois se adorava? Por que nós dois passare coefficients Que pena eu estar sozinha Solteiro sim, sozinho também Vivo intensamente pra não virar refém Vivendo sim, não quero ninguém Basta olhar pro lado pra querer ficar bem Por que não consigo te ver por aqui Sem nem mesmo te provar um pedacinho Que pena ela estar sozinha Solteiro sim, sozinho também Vivo intensamente pra não virar refém Vivendo sim, não quero ninguém Basta olhar pro lado pra querer ficar bem Por que não consigo te ver por aqui Sem nem mesmo te provar um pedacinho Olho pro lado, virou, virou Joga pro lado, mudou, mudou Essa sensação de tensão sobre emoção Vai além do que se chama de tesão É pura emoção Você quer descrever Sem você Quero desviver Por que nós dois se amava Por que nós dois se adorava É por que nós dois se amava E que pena ela estar sozinha